Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Olha só, gente, vamos falar sobre a Fazenda 13, mas antes de mais nada, quero lembrá-los. Prazer, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. Se você não me conhece ainda, está chegando pela primeira vez aqui no canal. Eu sou André Pontes e sou do site Coluna da TV. Olha só, vamos falar então sobre a enquete da Fazenda, só que antes eu quero lembrá-los, né? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá seu like, seu joinha pra não perder nenhum vídeo, porque aqui vocês sabem que tem vídeos novos, informações novas pra vocês. Deixa de se inscrever, não. A história é a seguinte, foi aberta a votação na madrugada desta quarta pra quinta-feira, porque, né, na quinta-feira acontece a eliminação lá da Fazenda e o rico venceu a prova do fazendeiro, calada a vence, voltou como fazendeiro, Aline Mineiro tá na roça, Solange tá na roça e Valentina tá na roça. Pergunta que fica, quem sai, quem fica? Pois bem, como é de costume, toda semana a gente atualiza vocês. E olha só, a Aline foi mandada pra roça diretamente pelo fazendeiro, o Gui Araújo, né, o fazendeiro anterior, antes do rico. A Solange sobrou, no resta um, e a Valentina, né, ela foi mandada, na verdade, porque estava na baia, na verdade, quem foi foi a Daiane, né, teve a prova do Lampião e a Daiane foi trocada pela Valentina, as três estão na roça. Mas vamos conferir o resultado da enquete, a enquete dual, né, que não é oficial, mas geralmente bate, né, uma semana ou outra que não bate com o resultado que dá lá na eliminação. Nesse momento que esse vídeo tá sendo feito, agora, gente, são meia-noite e quarenta e sete, até eu ler a hora aqui, ó, e quem que deve ficar? A Solange, se a votação encerrasse agora, a eliminação fosse agora, ela tá com quarenta e sete ponto quarenta e sete por cento dos votos. Então, nesse momento, ela não corre o risco de sair. A Aline tá com trinta e quatro ponto quarenta e dois, uma diferença até grande, né, e a Valentina sairia, ela tá com dezoito ponto quarenta e cinco. Então, Solange, quarenta e sete ponto quarenta e sete, a Aline, trinta e quatro ponto quarenta e dois, e Valentina dezoito ponto quarenta e cinco. Então, tudo indica que Valentina vai dar adeus ao milhão e meio de reais e vai voltar pra casa. O que que vocês acham? Quem que vocês estão torcendo? Comenta aqui embaixo, vamos fazer nossa enquete também, né? Vamos ver se bate aí com o resultado que dá na fazenda. Pra quem que você torce? Deixa seu comentário por aqui, aqui nos comentários. Bom, gente, eu fico por aqui, volto daqui a pouquinho com mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, dá seu like, seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas pra vocês, deixa de se inscrever não, pra não perder nada, tá? Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, esse que tá na tela, arroba andré pontes, espero vocês por lá, são sempre muito bem-vindos e convido vocês pra acessarem o nosso site colunadatv.com. A gente então se vê daqui a pouquinho mais um vídeo, fica ligado aqui no canal pra não perder, até daqui a pouco, espero vocês, até já, hein?